Existe um homem que me cativou E quem jamais fez E aquele lindo olhar Levou embora tudo o que não era meu E este homem fez ansiar Tudo o que vem do céu Nele eu posso espelhar E descansar pra sempre em seus braços Eu encontrei Aquele que me melhorou Me apaixonei Pela luz que se livrou Em minha escuridão Existe um homem que me cativou Como ninguém jamais fez E aquele lindo olhar Levou embora tudo o que não era meu E esse homem Ele fez ansiar O que vem do céu E nele eu posso esperar E descansar pra sempre em seus braços Eu encontrei Aquele que primeiro me amou Me apaixonei Pela luz que virou Em minha escuridão Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Jesus Eu não estou só Eu não estou só Ele está comigo Eu não estou só Ele está comigo Eu não estou só Ele está comigo Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Jesus Eu não estou só Eu não estou só Ele está comigo Ele está comigo Amém. 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 E aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal Essias Souza. Meu nome é Essias e hoje eu estou com uma convidada especial que é a Thaís. E aí galera, tudo bom com vocês? Thaís Lima que está aqui hoje fazendo um som comigo. Essa música que a gente tocou é a música Não Estou Só do Tom Morelli e com a participação da Laura Solgales. E na verdade eu chamei ela aqui, convidei ela aqui hoje para participar do meu canal também, para a gente divulgar também o canal dela que está começando. Está bem bacana, a gente já está produzindo os vídeos lá junto, ela também está fazendo os vídeos dela lá que está bem legal, bem bacana. Então eu queria te convidar para você conhecer, eu estou deixando o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo, para você ir lá se inscrever, curtir, comentar os vídeos dela lá, dar as ideias para ela também, não é não? Fala aí Thaís. É isso aí galera, eu peço que vocês me ajudem a também ter ideias para começar a fazer novos vídeos e eu peço que vocês curtam bastante e se inscrevam se gostarem. Ah, e não se esqueça de compartilhar os vídeos dela também. Exatamente. Muito importante. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá aquele like muito legal que vai ficar aqui na cabeça dela. Não, não, dessa vez eu não vou pôr o joinha que aparece assim não, porque senão vou aceitar a cabeça dela aqui no vídeo. Mas se você... Se você gostou do vídeo, aí dá aquele gostei, se inscreve aqui no canal também para os próximos vídeos. Em breve a gente vai fazer mais vídeos juntos aí e tal, porque eu gosto de tocar para caramba, ela também toca, a gente está sempre junto por aí, Ela também faz uns trabalhos junto comigo. E é isso aí, daqui a pouco a gente vai ter mais vídeos para você, então não perca, já se inscreve aqui no meu canal. Ah, e é muito fácil também de você encontrar a Thaís aí nos meus vídeos de rolê de longboard, porque ela curte fazer um rolê de long também, que é um lado mesmo. Então você vai conhecer um pouco mais dela aí também. Bom, e para você também que acabou de conhecer a Thaís aqui no meu canal e quer saber um pouco mais sobre ela, quer conhecer um pouco mais o trabalho dela, além do canal dela que eu estou colocando aqui na descrição, eu também vou deixar esse vídeo aqui para você acessar, que é um vídeo onde ela está tocando uma música, é bem curtinho, mas é legal, você vai ver que ela tem uma voz linda. E também vou deixar esse vídeo aqui para você assistir também, que é outra música que ela está tocando. E é isso aí, então até o próximo vídeo aí. Shalom, shalom.